E aí meus loucões e louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? E aí bonitão, bom dia! Já sabe pra onde a gente vai te levar hoje? Já sabe? Pra onde a gente vai te levar hoje? Conta aí pra galera Fala lá pra galera onde a gente vai te levar Deus é bucice, olha as bucice dele As mega bucice Eu sou o mega zorde das bucice Bom gente, vem comigo terminar esse café aqui Me trocar que hoje o dia tá cheio Hoje a gente tem bastante coisa pra fazer E o primeiro a fazer do dia envolve O pequeno ali ó Bom dia senhorito Ele vai usar essa roupinha aqui? Ah é pra dar spoiler Ah eu vou dar spoiler sim Não Eu vou dar spoiler porque eu que dei essa roupinha aqui Eu que dei essa blusinha de mocinho aqui pra ele Seguinte moçada Hoje a gente vai arrumar o gael bem bonitinho Hoje a gente vai deixar ele regularizado Esse ser de humedidade pra ele poder viajar com a gente Passaporte É um mini serzinho que já vai ter um passaporte Vai viajar o mundão Vai viajar o mundão Enfim, várias viagens programadas aí Ele vai acompanhar a gente em viagens de lazer E viagens de trabalho também Minhas e da Azul Então a gente já quer tirar esse passaporte dele agora Como eu falei pra vocês também em outubro tem uma viagem pra Los Angeles Mas tem outras viagens que a gente não vai contar pra vocês ainda E o nosso filho acompanha a gente né Tem que acompanhar Os pais trabalham viajando Trabalham fazendo coisas fora Então o filho acompanha nós Ou você quer deixar o filhote aí com sua mãe? Não Limou mano no meu peito Ele vai pra onde eu for É, você vai com nós Tá preparado pra dar umas viajadas? Bom, dá aquele tapa no biju Me trocar Você vai se trocar também? Bom, né Pijama é o que pra fazer passaporte É Ele pode de pijama Chega de pijama Só ele chega arrumadinho e a gente vai de pijama É, bem assim que acontece na minha vida Ele sempre tá arrumado Eu nunca tenho tempo de me arrumar Os pais aqui acho que assistem a gente e se identificam também Que que é? Você fechou o porta-malas O Gael tomou um susto Ele foi parar no teto do carro e foi Para de rir dele Quando ele se assusta ele faz assim com as mãozinhas Vai dar uma ré aí e vai montar pro Gael Tá entendendo nada Olha ele bateu o carro Eita Nossa que é bom, você viu que você raspou o carro? Ele já tinha recebido zero propostas do carro agora Ele falou não vou vender então ó Foda E aí grande Kelvin Bom? Bom, a gente tá com horário agendado 3 e meia Agora são 3 e 7 A gente precisa tirar uma foto dele 3 por 4 Qual o tamanho da foto? 5 por 7 E depois ir direto pra polícia E depois ir direto pra polícia Isso que eu ia falar, primeira vez no shopping Olha como ele tá adorando o passeio no shopping Tá entendendo nada Né seu obsessão Nossa que é bom, Keith Sentou no meio do shopping Dor de barriga? Dor de barriga? Ficou muito rápido Eu tava atrasado Mas eu sei Era um bonito de uma vez Nossa Acho que a culpa é somente dele Falou que era pra gente tá aqui nas 3 e meia Farsa Se é pra tá aqui 3 e meia A gente tem que tá aqui as 3 Porque você conhece esse cara Se a gente marca 3 e meia com ele A gente tem que sair 2 e meia Afinal quem ficou esperando lá embaixo no prédio? Eu Então acho que é adiantado Então a culpa foi do Cael Já tem boa Cael Já ficou Mas olha aí Olha aqui 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 Olha lá Acordou, acordou Agora, agora Se quiser eu acorde 1 segundo aí Tudo depende do que eu querer Só bater um porta-malas aqui do lado Eu não acorde de jeito nenhum Ele dorme até sentado aí Ele não quer acordar O negócio dele é 2 da manhã Não Eee Eee Olha aqui Cael 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 Pronto Passaporte solicitado Tirado Olha lá A foto do cidadão A foto que a gente usou pro passaporte Bucessudo Só faltou ele fazer os sinaizinhos que ele faz com a mão assim Ou assim Ou assim Ele faz, ele faz vários Só falta engordar na carteira Pra dar sorte Pronto, agora que o Gael tá com o passaporte encaminhado Vamos dar um tapa no visor porque Vamos o que mais tarde, meu amor? Gravar vídeos Gravar vídeos Câmera tá no jeito? Não Ainda não, né? Onde tá a câmera? Tá no seu lapê Ah, tá na P? Bom, então sucesso Um mês e meio, dois que eu não vou no salão Dar uma hidratada Pra gravar o vídeo com o cabelo no jeito E pra gravar amanhã Mais filme do Rangel Que amanhã eu tenho mais uma participação Aí domingo eu tenho outra gravação com o Rangel Da última cena do filme dele E segunda Pé na estrada, caralho! Pra onde vamos? Para Paraty Paratoles Quem vai estar em Paratoles? Meu sobrinho, minha mãe Vamos pra pousada da minha mãe Visitar a família Dar rolê de bar Curtir Vocês vão acompanhar tudo aqui no Daily Vlog Vai ser uma empreitada Porque lá a internet é meio ruim Então vai ser aquilo É filmar, editar e postar pra vocês a noite Vai ser uma loucura Mas vocês vão acompanhar tudo aqui E aquilo Aqui é o meu reality Então vocês acompanham tudo em primeira mão Gravo, edito e posto no final do dia Ansiosa, Vavarati? Yes! Quem que vai com nós? Gael Ih, você tá dormindo aí? E os gatos? Quem que vai comigo? Os gatos? Tem que deixar bastante ração pra eles Gael tá passeadeiro hoje, hein? Capotando Você vê que quando a gente dorme a nossa língua fica no céu da boca Fica dormindo com a boca aberta Dá pra ver a língua no céu da boca Ó quem veio Já pode sair Já, veio te visitar aí ó Olha que amor Poder, poder não pode Quero ver a criança Venho fazer um penteadinho com você Tudo bom? Ah, que saudade que eu tava Meu cabelo cresceu E eles não apareciam Demorei, hein? Demorou Ser pai não é fácil, né? Não é Eu achei que ia ter tempo pra tudo Não ia ter tempo pra nada Salvar o cabelo E aí Renovado, hein? Eu não sei Que que é isso, hein? Tava precisando de você, gente Tava, tava precisando E nem tem essa história de cara de pai Que não é pra ficar com cara de pai, não Cara de mocinho ainda É o pai mocinho Cara de paizinho, né? Paizinho, paizinho Pai mocinho Quando eu chegar tipo O Gael tiver com 15 Falar assim Nossa, meu pai tá com O pai tá com a banda Vixi, não vou falar a idade Sucesso Sem semana que vem Viu mamando no carro? Viu mamando Fui mamado Fala da cagada Mamado, fralda cagada Se eu for não Ele vai explodir de novo Nossa Se o Gael vai explodir de novo O Gael não caga Ele explode Não faz isso Senão vai Desmontar Dormiu Puxa chum O Gael tá tudo esperando aí já Estou querendo comida Pegar a câmera já então E aí seu tranqueirinha Ai você gostoso Nossa Luzona que é um Llegore Bom gente Vamos gravar agora um vídeo Pra eu fico louco É um vídeo que vai semana que vem Porque semana que vem a gente vai estar em Paraty Como eu falei pra vocês Já vai adiantar o vídeo de quarta-feira Fiquem ligados lá no fico louco Bom vamos gravar aqui Nós Prontinho Vídeo gravado Quarta-feira Esse grande sucesso no fico louco Não vou nem contar pra eles que vídeo que é meu amor Olha quem participou Bora tomar um banho meu filho Acho que eu tô meio assustado de tomar banho com o papai hoje Tô precisando me lavar e já lava todo mundo junto Um lava o outro Um lava o outro Deixa eu usar a fraldinha 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 Hora do banho Tira o ranço Olha o gosto desse banho Ele tem que falar assim pro pai dele Quem tem que tirar o ranço é você papai Não tem que tirar o papai e tem que tirar O papai vai tirar o ranço também aqui ó Aí fica pra fora com ele Não, olha o cabelo que você fez escovar hoje É verdade Lava bem essa bunda papai Lava bem no meio do saquinho, devagarinho Ih, uma cabelinha, ele vai Passa um sabonete no pescoço Pronto 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 O que pode? Bem limpinho O bonitão saiu do banho Cagou E mijou Mijou em mim, mostra as minhas pernas Olha, olha Aí mijou tudo nela aqui ó Vai É isso gente Eu vou ficando por aqui Fica meu beijo no coração de vocês Espera aí que vocês estão meio embaçados aí Embaçou o banho aqui Epa Achou Sorrisão no rosto Um bom final de semana pra vocês Um bom começo de sábado A gente se vê amanhã pra mais um dia aqui da minha vida Fica meu beijo Deixa o like, se inscreva no canal Ativem o sininho Porque é vídeo que é, meu amor Todo santo dia Todo santo dia Tem vídeo pra eles aqui, né Gael? A carinha de quem cagou e mijou ao mesmo tempo Depois de tomar um banho É, caguei e mijei né, se eu ser vergonha Beijo no coração, eu sou o Christian Figueiredo Esse aqui é o meu reality E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui da minha vida Amanhã tem gravação do filme do Rangel Tem muitas coisas pra fazer Fiquem ligados que vocês vão ver tudo aqui no Daily Vlog Fechou? Bom fim de sexta Bom começo de sábado E até amanhã Fui! Uau! Tchau! 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 Tchau!